Mestre de cerimônia Mandando rimas que faz o fraco se levantar E agradecendo a Deus por todos os dias Sejam nas fotos na periferia Eu vim dizer que nada pode te abalar Pois minha fé é firme fundamento, irmão Quero agradecer por me abençoar Livre-me do tiro de metralhadora e da escuridão Nada pode me tocar, brindado por Jesus Hoje eu consigo enxergar coisa que nunca enxerguei O crime é ilusão, vários parceiros caiu Sem poder se levantar, outros param na prisão Pega a visão, o crime não é bombão Desde o novo ano eu tava lá Achei melhor parada, valor pra família Resolvi cantar, resolvi cantar, resolvi cantar Mandando o som na improvisação Vários falaram que tudo isso é dom Rendo toda honra e toda glória ao meu senhor Que fez eu escrever essa composição Busquei mudar, cansei de perder Eu não posso parar O tempo tá passando, é melhor pregar o amor O mundo pede paz Em meio a tanta guerra, a tristeza e tom Que tempo bom que não volta mais Que meu futuro é promissor, eu tô correndo atrás Mandando o meu flow, fazendo-me as enxerguei Oh, yeah Be my bond Be my bond Oh, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Chamado de mestre de cerimônia Mandando rimas que fazem o fraco se levantar E agradecendo a Deus por todos os dias Sejam nas fotos na periferia E ouvi dizer que nada pode te abalar Pois minha fé é o firme fundamento, irmão Quero agradecer por me abençoar Livre-me do tiro de metralhador Ainda escuridão